Música Desde que meu pai e meu irmão foram prefeitos, eu passei a sonhar com uma cidade melhor para se viver. É esse trabalho diário como gestor que me motiva a transformar meus sonhos em realidade. Durante todos esses anos de governo, Poções avançou muito e os meus sonhos viraram realidade graças a muito trabalho. Mas agora é hora de continuar avançando. Eu sou Léo de Tengordo, pré-candidato à reeleição. Convido você para se unir à nossa campanha para juntos lutarmos por uma Poções cada vez melhor. Música